Vamos lá, eu tô chegando de hoje, vamos mostrar jornalismo, porque se a gente for brincar mais do que deve aqui na Difusora, a noite não tem um copo de leite cheio, não é não? Então vamos lá! Olha, que tal vermos as peças mais curiosas numa feira de antiguidades? Direto para a Praça Benedito Caliixo, no bairro de Pinheiro, em São Paulo. Mari e Juan Mari Normando, o link ligado com a Difusora. Da Paulo e Ceia para o Maranhão, joga no ar, vamos lá! Curiódo, pico doce, passarinho quente trouxe, pra chamar meu carimbó. Foi verequete, verei, foi verequete, verei, foi verequete, foi lucido e cupijó. Curiódo, pico doce, passarinho quente trouxe, Tô chegando, tô chegando, hoje nós vamos mostrar pra vocês aí do Norte, Nordeste, América Latina, Central, Ásia, África, Europa, aqui a Feirinha de Antiguidade e Artesanato da Praça Benedito Caliixo, em Pinheiros, em São Paulo. Você vai adorar coisas maravilhosas que só aqui na Praça Benedito Caliixo, em Pinheiros, você encontra. Tô chegando, tô chegando! Tô chegando, tô chegando! Olha, voltamos às nossas origens, tá vendo? Viramos macaco. Mas não é, aqui é uma barraca de artesanato, daqui da Feira da Praça Benedito Caliixo, de Antiguidade, é artesanato em Pinheiros. Essa barraca é só de máscara. E eu estou aqui com a Cássia, ela, que faz algumas dessas máscaras também. Nossa, muito legal! Cássia, oi Cássia Elvis! Tudo bom? Prazer! Então, Cássia, você faz, você falou que é de jornal, é isso? Não. Não, jornal não é... É uma fibra de papelão. Uma fibra, né? De papelão, perdão, uma fibra. É mais ou menos o que antigamente se chamava na Espanha de carta-pesta. É mais ou menos esse procedimento, só que agora com materiais mais atuais. Tô chegando, tô chegando, olha só. Agora aqui na Feira da Benedito Caliixo, nós encontramos o Sr. Humberto, que ele faz móveis, a Paraguai, antigos, no estilo antigo, muito legal. Olha só, você que quer decorar a sua casa, deixar bonita a sua casa, você pode estar adquirindo esses móveis. Esses móveis com exclusividade, exclusividade, né? Olha só, estão gostando? É. Só que agora vocês vão ver a realidade desses móveis. A realidade é que não são móveis em tamanho natural. São móveis em que o Sr. Humberto, né? E fabrica miniaturas. Olha só, olha que coisa linda pra decorar a sua casa. Muito lindo, tudo bem? Tudo bom, como você tá? Tudo bem. É, nossa, é um trabalho muito lindo o senhor faz. É manual que o senhor faz? É manual, totalmente manual. Que maravilha. É um ateliê ainda em Calcaia do Alto, Cotias, né? Ah, sim. Tem um ateliê lá que eu faço todas as peças, tudo à mão. Tô chegando, tô chegando. Continuamos aqui na feirinha aqui da Benedito Caliço, na Praça Benedito Caliço em Pinheiro, na feira de antigüedade maravilhosa. Estamos aqui com o Marinho, que é um viciado em feiras, né Marinho? Marinho é fotógrafo, né? É conhecido nosso, já trabalhei em alguns programas, muito legal, super coincidência. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, graças a Deus. Então quer dizer que você é um viciado em feiras? Sou viciado em feirinha. Venho nessa, vou na Dumaspe, fico doido. Não vejo a hora de chegar o final de semana pra poder ir na feirinha. É, tem muita coisa boa aqui pra se ver. Agora mesmo essa barraca que você tava, eu tava vendo um carnivete, que eu falei, poxa vida, isso aqui marcou época nos anos 60. Canivete, é verdade. Muito legal. Então, muita coisa legal de se ver. É isso aí, continuamos aqui na feira, na Praça Benedito Caliço, Feira de Antiguidades, com essa diversidade. Quinta-feira tem muito mais pra você aqui, direto da Feira de Antiguidades, da Praça Benedito Caliço, São Paulo, Pinheiros. Tô chegando, tô chegando. Olha, na próxima quinta-feira você vai continuar vendo esse trabalho lindo que a Mari tá fazendo, né? Obrigado.